Leonardo Silva Revisorleo Revisorleo Como será que seria o Google, se, em vez de oferecer respostas, oferecesse perguntas? A primeira vez que essa indagação me veio em mente foi quando eu recebi um convite para dar o que eu achei que seria um curso de liderança para jovens das comunidades ribeirinhas da Floresta Amazônica. Do alto da minha prepotência de alguém vindo de uma região economicamente privilegiada, eu achei que teria muito o que ensinar para esses jovens. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Quando a gente começou a coletar mais informações sobre o estilo de vida deles e como era viver em uma comunidade ribeirinha no meio da Amazônia, eu percebi que nada, absolutamente nada, que eu sabia sobre liderança seria útil para eles, da maneira como eu, pelo menos, estava acostumado a lidar com o termo. Só para dar um exemplo, vários deles pegaram quatro dias de barco para participar desse encontro. E, para piorar, sete dias de volta, porque a volta é contra a correnteza do rio Juruá. O que a gente fez, então, foi inverter o processo. Em vez de aula, pergunta. Em vez de ensinar, aprender com elas e com eles. O que a gente fez foi adaptar uma metodologia que era baseada em perguntas. Em três, na verdade. A primeira delas era perguntar o que há de bom aqui nas comunidades de vocês. E vamos apreciar um pouco o que já tem aqui. Para eles, sim, poder fazer a segunda pergunta, que é qual é o sonho que vocês têm para as suas comunidades. e terminar perguntando e agora, o que vocês vão fazer para que esses sonhos se tornem reais? A gente terminou fazendo duas atividades com eles. Na primeira, a gente entregou folhas de cartolina e pediu para que eles desenhassem como seriam as comunidades quando os sonhos tivessem sido realizados. E o que a gente imaginava era que era parecido com um centro urbano ou algo do tipo. Mas o mais interessante é que na cartolina inteira uma cor tomava conta, que era o verde. Em vez de prédios ou asfaltos, a comunidade é exatamente como ela é com uma adição. Como, por exemplo, uma escola ou um laboratório de informática ou um posto de saúde. Para que eles não precisassem mais ter que viajar três, quatro horas de barco para estudar, para aprender ou para tratar alguma enfermidade. O ápice, para mim, no entanto, foi quando a gente fez uma rodada de entrevistas, tipo um talk show, e chamamos uma menina de 11 anos de idade. E uma das perguntas que a gente fez para ela foi o que você quer ser quando você crescer? E ela respondeu muito seriamente eu quero ser uma advogada. Gente, nossa, uma advogada, que legal, por quê? E aí, num semblante muito único, ela virou e falou assim me falaram uma vez que advogado ganha muito dinheiro. Só que ela continuou. Mas não é por isso que eu quero ser advogada. Eu quero ser advogada para poder defender a minha floresta. A maneira como ela respondeu mexeu com a gente e fez a gente refletir muita coisa. Porque talvez nem todo mundo esteja tão conectado com o seu ambiente da maneira como ela. eu, por exemplo, nunca vi a minha cidade da maneira como ela via a floresta dela. Mas talvez nem todo mundo esteja tão conectado com a sua própria comunidade, com as pessoas ao seu redor. E talvez nem todo mundo esteja tão conectado com si mesmo, capaz de ter consciência suficiente para compreender o seu propósito no meio disso tudo. O problema, porém, não é tão visível. Essa nossa falta de, às vezes, questionar e de fazer perguntas faz com que a gente entre em modo automático e acabe se acostumando muito mais com o como as coisas são em vez de explorar a beleza do como as coisas poderiam ser. Agora, o fato de a gente não fazer tanta pergunta pode parecer, às vezes, preguiça, falta de motivação, falta de energia ou algo do tipo, mas, sinceramente, eu acredito que isso, na verdade, é uma renúncia. É a renúncia de acreditar que dá para ser melhor e que agora, nesse momento, tem novas verdades flutuando entre nós. Um dos meus filhos preferidos explora isso muito bem. Ele se chama Doze Homens e uma Sentença. Para fazer uma sinopse rápida, doze homens compõem um júri popular e precisam decidir o destino de um menino de 18 anos acusado de matar o próprio pai. Dos doze, onze têm certeza, convicção de que ele é culpado e querem logo condená-lo à cadeira elétrica e ir embora para casa. Só que, desses doze, um deles ainda tem dúvidas e ele faz perguntas que provocam os outros a pensarem e muda todo o destino de uma história que poderia culminar com a morte de um jovem inocente. A grande questão é que, para poder fazer essas perguntas certas, e, muitas vezes, os ambientes são muito pouco férteis para a gente receber perguntas certas, alguns passos anteriores são interessantes de serem feitos. O primeiro deles é que a gente consiga criar vulnerabilidade em um determinado grupo para que a gente tenha empatia como modelo mental. Porque, quando a gente tem empatia como modelo mental de um determinado grupo, a gente tem a segurança de poder desconstruir as certezas que a gente tem para aí, sim, abrir espaço para as reais dúvidas, para poder fazer as perguntas certas. Mas será que a gente faz isso bem? Quando, por exemplo, uma criança curiosa pergunta por quê, por quê, por quê? E a gente, sem paciência, responde por quê não. Qual é o estímulo que a gente está dando para que ela seja uma boa perguntadora e queira, de fato, questionar o que está acontecendo? O que acaba levando, o que acaba acontecendo com isso tudo é que a gente começa a sofrer estímulos, a receber estímulos para parar de perguntar. E, quando eu paro de perguntar, eu começo a me reservar ao meu mundo, ao meu individualismo. E esqueço também de perguntar quem são essas pessoas que estão aqui ao meu redor. O que a gente pode fazer, então, é continuar perguntando, fazer o esforço da pergunta. E o mais interessante é que não necessariamente elas precisam ser verbalizadas. Quando a gente tem consciência do significado da nossa ação, a nossa ação é a nossa pergunta. Por exemplo, um bom projeto de urbanismo pode ser, na verdade, uma pergunta. Como é que eu faço para que as pessoas interajam mais e melhor nos espaços públicos? Ou uma escola inovadora pode ser uma pergunta. Como é que eu faço para que seres humanos sejam formados como seres humanos? Ou, mais do que isso, como é que um maluco pode perguntar qual o problema de abração estranho? A gente já está fazendo isso aqui hoje, inclusive. A gente já está fazendo isso aqui hoje, inclusive. O mais interessante é que quando a gente começa a fazer perguntas, quando eu começo a perguntar algo sobre você e me colocar no seu lugar, eu começo a entender a sua perspectiva de mundo. Melhor ainda, eu começo a entender qual é o seu mundo. E uma coisa interessante e que eu ouvi uma vez é que a gente não vê o mundo como ele é. o mundo é como a gente vê. E quando a gente consegue compreender melhor a visão de outras pessoas, isso começa a acontecer de uma maneira muito mais eficaz. Mais do que benevolência, isso nos confere mais inteligência para poder resolver problemas que são complexos, que têm causa e efeito distantes um do outro. E a gente aproxima isso com a nossa própria aproximação. E, para poder fazer isso, três passos podem ser muito interessantes. Primeiro, a gente precisa se conectar. E se conectar é muito simples. É ficar vulnerável, é poder falar não sei, é poder querer saber quem é você, é poder perguntar por quê ou para quê. Porque, quando a gente consegue fazer isso, a gente cria um ambiente de questionamento as dúvidas que vêm, elas vêm junto com uma dose enorme de humildade. Porque, quando a gente faz as perguntas certas, na verdade, o que a gente está fazendo é considerar a hipótese de estar errado ou de estar com informações incompletas. Porque, quando eu admito que eu estou errado ou com informações incompletas, aí, sim, talvez eu tenha consciência suficiente para provocar uma ação minha ou de uma comunidade inteira. Victor Frankl disse uma vez que de uma pessoa você tira tudo. Você só não tira o último tipo de liberdade que é a liberdade da escolha, a liberdade da própria atitude, a liberdade de construir o seu próprio caminho independente das circunstâncias. E esse processo de facilitar a criação de perguntas, ele, na verdade, é um processo de libertação. Porque, quando eu faço a pergunta certa, quando a gente se faz a pergunta certa, o que a gente está fazendo é abrir espaço para a escolha. Porque eu só escolho algo quando eu pergunto algo. E é fato consumado que a gente, enquanto espécie, sempre se moveu por perguntas que permitiram a gente sobreviver e evoluir. Isso não é novidade. A grande questão é que talvez a gente esteja em um desequilíbrio de ter muita resposta, porque as respostas são cada vez mais acessíveis em cada vez mais quantidade e elas, em geral, vêm de fora. E as perguntas cada vez mais escassas. Porque elas demandam um nível de energia que a gente está se desacostumando, principalmente porque elas vêm de dentro. E é esse desequilíbrio que preocupa muito a gente. Por isso que o meu apelo é para que a gente continue perguntando. Continue perguntando, porque em algum momento a coisa vai acontecer. O Miguel Cavalcante me falou uma frase muito legal. Ele falou que quando a gente tem todas as respostas, a gente precisa mudar as perguntas. Só que, acima de tudo, fazer boas perguntas, na verdade, faz de nós excelentes líderes capazes de ver o mundo com outros olhos. E eu fico pensando que talvez a gente não precise de mais dados, mais informação ou até mesmo mais conhecimento. simplesmente novos olhos que permitam a gente ver o que ninguém viu e perguntar o que ninguém perguntou. As respostas, portanto, elas são o quê? Uma foto do presente. Mas, se o presente está em constante mudança, do que elas servem? E talvez seja isso. As respostas são descartáveis. as perguntas são reaproveitáveis. As... As... As respostas geram conforto. As perguntas geram consciência e as perguntas geram ação. ao mesmo tempo, é um dilema que a gente tem que admitir. Eu tenho que perguntar ou seguir em frente? Porque seguir em frente é importante, me dá senso de realização. É o que me permite fazer alguma coisa, é seguir em frente. Mas, quando a gente abraça a liberdade de fazer pergunta, na verdade, a gente está abraçando a liberdade da escolha e a liberdade da escolha provoca um movimento incrível que é tirar a gente da posição de vítima e passar a gente para a posição de protagonista. E, se isso parece interessante para um indivíduo, imagina o poder que isso tem para uma organização ou para uma comunidade inteira. Esse poder vai muito além da nossa compreensão. Isso é muito mais do que racional. Isso é muito mais do que cartesiano. A grande questão, então, é saber exatamente qual o momento certo para perguntar, porque, talvez, é isso que vai nos conferir a sabedoria de entender se é o momento de perguntar ou se é o momento de seguir em frente. E é por isso que eu queria terminar com uma fábula que começa exatamente com uma pergunta entre um pássaro e um esquilo. Um dia, um pássaro chegou para o esquilo, um amigo dele, falou, esquilo, você, com toda a sua sabedoria, me responda uma coisa. Quanto pesa um floco de neve? E o esquilo respondeu, nada mais do que nada. E o pássaro retrucou. Sério? Então, senta aí, eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo ontem. E o pássaro falou, ele estava em cima de um galho, então começou a nevar. Eu sou pássaro, não estava fazendo nada mesmo. Resolvi contar quantos flocos de neve iam cair em cima daquele galho. E eu contei 2.999.999 flocos de neve. E como cada floco de neve não pesa nada, nada mais do que nada, nada aconteceu. só que aí o pássaro falou, caiu o floco de número 3 milhões. E quando caiu o floco de número 3 milhões, o galho se partiu e caiu no chão. E o esquilo, e daí? E o pássaro falou, e daí? Daí que eu fiquei pensando, e se o mundo inteiro já tiver feito o seu movimento e só esperando o meu, para que um grande movimento ganhe vida? E ele continuou. E se só faltar a minha mudança para que eu, de fato, veja o mundo da maneira que eu quero? Aquela menina da Amazônia era um floco de neve, mesmo sem saber, assim como cada um de nós aqui. E é na esperança de que terminando aqui a gente vai continuar se perguntando sempre que eu também termino com essa pergunta. E se só faltar você? Obrigado. Obrigado.